O vírus do ebola se propagou da República do Congo para Uganda e a segunda morte já foi registrada na região oeste do país. Uma mulher de 50 anos morreu um dia depois que seu neto faleceu em consequência da mesma doença. As duas vítimas compareceram com outros integrantes da família ao funeral de uma pessoa que foi vítima do vírus no Congo. O grupo retornou ao Uganda e o Ministério da Saúde o colocou em quarentena depois de diagnosticar a contaminação de duas crianças e da avó. Oito pessoas que tiveram contato com as vítimas foram isoladas e permanecem em observação. A Organização Mundial da Saúde informou que o Uganda imunizou 4.700 profissionais da saúde com uma vacina experimental. O Uganda está em alerta desde o início da epidemia de 2018 no leste da República do Congo, onde foram registrados mais de 2 mil casos de ebola. Dois terços das vítimas morreram.